Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes, quem está nos assistindo online. Gostaria inicialmente de cumprimentar o professor Carlotti, a professora Maria Hermina pelo convite e nos fazer presente aqui hoje, convidar os colegas coordenadores aqui dos gestos temáticos, o professor Arlindo, o professor Bruno, o professor Aracélia, o professor Marcos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e desenvolver esse trabalho. Gostaria de cumprimentar o meu colega de eixo, o professor Gerdi, que está aqui conosco. Meu professor, obrigado pelas interações, pela presença. Vamos dar início à nossa apresentação, que a senhora Luísa, que está na minha frente aqui, eu já vi que eu estava atrás dela no início da apresentação do professor Marcos, e é extremamente brava com o tempo. Então, vamos correr aqui. Bom, vamos trabalhar com o nosso assunto aqui principal, nosso eixo, agricultura e pecuária. É um eixo bastante relevante quando se trata de Brasil, de economia do nosso país, tem uma relevante participação do nosso PIB. E o nosso objetivo dentro dos eixos temáticos na USP, vamos tentar trabalhar e mostrar o que nós temos de positivo em nosso país em relação à agricultura e pecuária, o que nós estamos no meio do caminho, e tudo o que tem por fazer, considerando todas as tecnologias, todos os processos, tudo o que existe aí dentro da agricultura e da pecuária, com um olhar extremamente diverso, analisando por todos os ângulos, por todos os lados, analisando todas as nuances relacionadas com esse importante tema. Inicialmente, vamos apresentar os nossos colegas, mas o nosso eixo temático, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, eu acho que o laser, o professor Guedes está aqui, eu, e no nosso eixo tem um aspecto diferente, que é importante citar, nós convidamos um colega lá da FMVZ também, o professor Gameiro, Augusto Albu Gameiro, nada de gostaria que ele trabalasse conosco como coordenador, quase que chegamos a fazer essa proposta para os colegas coordenadores aqui dos eixos temáticos, mas o professor Gameiro, com a sua humildade que é peculiar, pediu para ela, eu quero ser no máximo secretário executivo aqui do grupo, o professor Gameiro tem nos ajudado muito, o professor Guedes tem trabalhado de uma forma excepcional aqui, deixar o reconhecimento aqui perante a todos, é extremamente competente nas agendas, nos processos, na dinâmica do grupo, então tem nos ajudado bastante. Tem colegas, o professor Saulo, da FZ, a professora Terezinha, também da FMVZ, a professora Bernadette, aqui da farmácia, o professor Sérgio, que é um membro externo da Universidade de São Paulo, que tem uma especialidade um pouco diferente, uma área de atuação forte na área de atuação principal dele, da Federal do Rio Grande do Sul, a indicação do professor Guedes tem feito um trabalho interessante, o professor Fabrício, aqui da FZ, está aqui, o professor Rubens, também da FZ, o professor Armênio, da Exalc, o professor Tiago, também da Exalc, o professor Ricardo, mais um colega da FMVZ, e nós temos contato com apoio extremamente importante da Vanessa Rezende, ela está doutorando do professor Gameiro, está nos ajudando aí no grupo, na organização, nos processos, nos ajudou na apresentação, enquanto nós não temos ainda os pós-docs trabalhando efetivamente conosco, a Vanessa tem feito um trabalho brilhante em nos apoiar. Bom, essa é a equipe de trabalho, e o que nós estamos fazendo até a presente data? Eu vim trazer para vocês hoje, primeiro, o que nós fizemos, qual a nossa proposta de trabalho, e fazer alguns comentários sobre as áreas de atuação do nosso trabalho, para vocês entenderem o processo. Bom, primeiramente, a primeira briga, como todos nós temos vários a fazer, é a agenda, então nós conseguimos ter um dia, nosso encontro semanal, toda quinta-feira à tarde, nós já fizemos cinco encontros com todos os grupos, para definir os itens de agenda, e conseguir, vamos tentar negociar com o professor Marcos aqui, a data de entrega, o dia 12 de setembro, mas nós estamos trabalhando bastante para isso, e essas reuniões têm servido para desenvolver esse trabalho. Bom, nós desenvolvemos uma planeira de trabalho, depois, os colegas dos grupos que tiverem interesse, a gente compartilha, para conseguir trabalhar de uma forma mais rápida, mais direta, a gente teve um pouco de dificuldade no início, e de tudo o que tem acontecido já, até esse presente momento, em relação aos eixos, nós gostaríamos de deixar isso aqui bem claro, um aspecto que é bastante positivo, na nossa equipe você tem pessoas de várias áreas. Então, independente do resultado final dos eixos temáticos, uma questão que já é um resultado, na minha opinião, é a grande interação entre pesquisadores da universidade, que os eixos temáticos têm propiciado isso. Essa é uma dificuldade que nós temos, eu acredito, em todas as unidades e na universidade como um todo, e os eixos temáticos têm facilitado isso. Então, já é um produto, na minha opinião. Essa interação tem dado um monte de resultado, um monte de novas ideias, e isso também não deixa de ser resultado. Então, enriquecimento pessoal, o profissional, o networking, que está sendo desenvolvido em cima do programa de sistemáticos, é digno de nota e deve ser citado. Para nós trabalharmos com mais eficiência, nós também dividimos a nossa equipe em grupos de trabalho, então você tem grupos de trabalho específicos, os GTs, nós temos quatro grupos de trabalho, vocês vão ver daqui a pouco a organização, e esses grupos de trabalho definem as ações, o que nós vamos fazer efetivamente dentro de cada grupo desse. Obviamente, o grupo de trabalho propõe as ações que serão desenvolvidas, e a equipe toda, todos os membros, definem, obviamente, a agenda final que será apresentada no programa Eixos Temáticos. Bom, então, basicamente, a lógica da proposta é, dentro do eixo temático de agricultura e pecuária, nós elencamos os temas principais, dentro desses temas, nós vamos destacar quais são os subjetivos mais importantes dentro das ODSs, da lista toda de ODSs. Desses subjetivos, nós vamos demarcar algumas ações que serão sugeridas por cada grupo de trabalho dentro do eixo, então você vai fazer uma relação direta entre tema e quais são os subjetivos vinculados a cada tema importante que nós elencamos. E, finalmente, para definir, no final, os itens de agenda que serão apresentados, todos os membros vão dar sua opinião, vão discutir a forma de trabalho, o resultado final, antes de ser apresentado para a organização dos eixos temáticos. Então, essa é a lógica básica de nossa proposta. E o que é mais importante? Talvez, aqui uma contribuição bastante importante aqui do professor Gerdian, é a questão de destacar os grupos de trabalho e as áreas de atuação. Isso também deu bastante discussão dentro dos grupos. Vocês imaginam, com a diversidade que tem, com o tamanho que é a nossa agricultura e pecuária, como é que você define as áreas principais a serem trabalhadas? Então, nós optamos por definir em quatro grandes áreas, infraestrutura, desenvolvimento rural, ambiente e produção e saúde única, são as quatro grandes áreas. Nós temos alguns temas dentro de cada uma delas, por exemplo, infraestrutura, você tem infraestrutura logística, você tem ainda financiamento, crédito rural, política de subsídios, que vai ser feito. Nós temos um tema fundamental aqui, reforma agrária, acesso à terra e como nós trabalhamos com a questão da concentração fundiária. Tem ainda a questão dos sistemas agroalimentares e o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Então, você tem toda uma dinâmica vinculada à infraestrutura nessas questões. Então, esse seria o primeiro grupo de trabalho do nosso grupo, nós temos trabalhado bastante nisso. O segundo, o item, que é o desenvolvimento rural por si só. Nós temos uma dificuldade muito grande em executar isso em nosso país, isso tem que ser trabalhado com bastante cuidado. Eu sempre digo, envolve não somente questões de área técnica, como a gente pensa, que é o que eu faço todo dia, por exemplo, mas também questões vinculadas às pessoas. Não esquecer disso, nós somos pecuaristas, nós somos agricultores, de todas as dimensões que a gente pode imaginar. E para conseguir que isso funcione bem, para ter um bom desenvolvimento rural, você tem que fazer com que cheguem informações importantes e relevantes para essas pessoas. Então, tem todas as ATRs, assistência técnica, extensão rural, tanto pública quanto privada, tem que ser bem trabalhada e olhada, de ver como a gente faz isso. Tem a questão de ser trabalhada a agricologia, a agricultura tradicional e também regenerativa, dentro do desenvolvimento rural, isso é superimportante. E, claro, trabalhar forte com os agricultores familiares, que são desprovidos de maior apoio, tem a necessidade premente de apoio, tanto da assistência rural, da assistência técnica, de todos os apoios possíveis, para que consiga ter um bom desenvolvimento de suas atividades. Então, a gente optou por trabalhar com essa área de desenvolvimento rural como uma área também relevante. A terceira questão, o professor Guedes é especialista na área aqui do ambiente, tem vários colegas que trabalham com isso aqui hoje, pela apresentação. Toda a parte de legislação, certificação e ambiente regulatório, isso é superimportante. Discussões desde as mais simples possíveis, as mais complexas, por exemplo, legalização de uso de herbicidas, por exemplo, nós estamos conversando sobre isso lá dentro dos eixos, como que isso funciona, como que isso é regulado, como que isso tem ajudado ou atrapalhado, tem uma série de questões vinculadas a isso. Questões vinculadas a desmatamento, regularização fundiária e fronteiras agrícolas, como tratar essa questão em locais do país que tem acesso difícil, controle de desmatamento complicado, tem que ser trabalhado de uma forma um pouco diferente. E, finalmente, aqui dentro do ambiente, a questão da agricultura, biodiversidade e mudanças climáticas, o que vai influenciar, com toda certeza, a forma como você conduz a agropecuária, a agricultura e a pecuária, desculpe, ao longo do tempo, ao longo dos anos. E, no último item, finalmente, aqui é a parte de produção e saúde única. Aqui tem uma questão central, que quem trabalha, eu trabalho com isso todos os dias, com a parte de novas tecnologias, pesquisa, desenvolvimento, inovação, notadamente ensino agrícola. Uma área que me preocupa bastante é a questão de os produtores terem acesso efetivo à tecnologia, o que complica muito a vida do homem do campo, de uma forma geral, é o acesso e o custo da tecnologia. Isso faz parte, também, de boas políticas, desenvolver tecnologias que são acessíveis, com custo compatível, porque isso chega em todos os produtores, independentemente do tamanho do produtor. Isso é uma questão muito importante. Então, vamos trabalhar bastante com essa questão de quais são as tecnologias que existem, quais são as que precisam de amadurecimento, o que precisa ser desenvolvido. Isso é superimportante para o norteamento do futuro da nossa agricultura, da nossa pecuária. Depois tem uma parte que se refere à produção agropecuária, saúde única e segurança alimentar. Uma questão fundamental, a questão da saúde única. Saúde única vem desde a saúde dos próprios animais, do bem-estar animal, que nós, como médicos veterinários, fazemos isso com frequência, mas tem um impacto muito grande na saúde humana. A saúde tem que ser tratada de uma forma geral. Então, tem colegas dentro do eixo que são especialistas nisso, como que a gente consegue trabalhar com a saúde de uma forma global. Isso é uma questão muito importante. Junto a isso, a segurança alimentar. Segurança na qualidade dos alimentos. Tem também uma colega, a professora Bernadette, que trabalha bastante com isso. Você tem que ter alimentos em quantidade, com custo e com segurança. Não pode ter resíduo de fármacos, resíduo de outras coisas, de defensivos, entre outras coisas. Então, como tratar essas questões? Além do fato de nós conseguirmos, ensinar as pessoas a comer melhor. Isso é uma questão que faz parte também, quando se diz em ensino agrícola, não só produção, mas como consumir alimentos com consciência, sem ter consumo de energia em demasia, como também falta de alimentos. Ou seja, trabalhar melhor no ensino da seleção dos alimentos que nós consumimos ao longo do dia. Questões importantes também vinculadas aqui à parte agrícola, defensivos e insumos, de uma forma geral. Hoje de manhã foi tratado várias questões aqui no painel dentro do USP Pensa Brasil. A questão de fertilizantes, por exemplo, o que pode ser feito, o que pode ser trabalhado, defensivos de uma forma geral, para controle de pragas. Quando você fala em defensivos, eu não estou falando só em os tais dos agrotóxicos que são citados. Não, você tem várias tecnologias novas para isso, você tem controle biológico, por exemplo, de processos. Tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas e melhoradas. E, finalmente, a parte de saúde animal. Como os animais se manterem saudáveis por mais tempo, de forma que os sistemas produtivos tenham alto grau de biossegurança. Acho que isso é uma questão superimportante. Doenças transmitidas de animal para animal, de animais para os homens, que são as zoonoses. Então, essa questão da saúde animal também vai aparecer em alguns momentos vinculados a essa questão da produção. Bom, basicamente, esses são os grupos de trabalho e as áreas de atuação que nós selecionamos para serem desenvolvidas. Cada tema desse aqui dá para ficarmos falando bastante tempo. Obviamente, eu não sou competente o suficiente para falar de todos eles. Então, assim, só um resumo aqui do que nós estamos tentando fazer dentro desse programa. Alguns conceitos, rapidamente, como é que a gente define ações. São os primeiros resultados de reflexões e discussões dos pesquisadores dentro do eixo. A gente obtém essa parte da análise do cruzamento de cada tema com cada um dos subjetivos relevantes nas ODSs, tendo em mente o nexo central que foi colocado pelos eixos. Inclusão, inovação e sustentabilidade. As ações são caracterizadas por verbos, normalmente, e são claras e autoexplicativas. A gente vai dar alguns exemplos aqui. Agenda, que é o final do trabalho, o primeiro trabalho, é o resultado final do eixo, obtido a partir da consolidação das ações obtidas. E o processo de consolidação das ações pode gerar agenda e é feito coletivamente com todos os membros dos eixos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse é o primeiro. Deixa eu colocar aqui o laser. Você tem, dentro do grupo de trabalho de infraestrutura, por exemplo, você tem lá um tema escolhido, reforma agrária, acesso à terra, concentração produtiva e fundiária, por exemplo. Os subobjetivos que se enquadram a ODS-1, que é a redicação da pobreza. Melhor, aqui está a ODS-1, que é a redicação da pobreza. O subobjetivo selecionado, por exemplo, item 1.1. Esse subobjetivo diz que até 2030, redicar a pobreza extrema para todas as pessoas, em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de 1,90 dólares por dia, por exemplo. Então, um exemplo de ação, ação de inclusão. Assentar trabalhadores rurais sem terra e dar tiro de propriedade. Uma ação de inovação, por exemplo, aqui nesse caso. Pesquisar, testar e difundir tecnologias sustentáveis adequadas aos assentamentos. E uma ação de sustentabilidade, prover assistência técnica que inclua a conservação dos recursos naturais e a produção sustentável. Então, esse é um exemplo de ações incluídas. E o item de agenda, que seria o conjunto disso, assentar trabalhadores rurais sem terra, dando-lhes o título de propriedade, promovendo assistência técnica e pesquisa e teste de funda tecnologias sustentáveis adequados aos assentamentos. Isso é um bom exemplo de resultado dentro da questão de agricultura e pecuária. Outro exemplo, para ficar mais fácil, da mesma forma, também aqui na questão de infraestrutura, agora no grupo de trabalho de ambiente, o tema legislação, certificação, ambiente regulatório, por exemplo, também importante, causa uma série de transtornos, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, então tem que ser trabalhado melhor. ODS-3, saúde e bem-estar, subjetivo aqui, 3A, fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o controle do tabaco em todos os países, conforme apropriado. Esse é um item importante. O professor Guerd trouxe esse tema na discussão recente dentro do grupo. Ações. Ação de inclusão. Apoiar agricultores familiares da região sul na transição para sistemas de produção agrícola alternativos à fumicultura, incluindo subsídios e compensações. Uma ação de inovação. Não adianta você parar de produzir tabaco se não tiver alguma alternativa, isso que é importante aqui. Ação de inovação. Expandir as políticas públicas de restrição ao tabaco para o ambiente da sua produção, visando uma transição para o Brasil livre de produção comercial de tabaco. E ação de sustentabilidade. Promover a transição agroecológica para as propriedades rurais produtoras de fumo com acesso privilegiado a fomento, crédito, assistência técnica e mercadoria de compensação, entre outros aqui. Agenda. Apoiar agricultores familiares da região sul na transição agroecológica para sistemas de produção agrícola alternativos à fumicultura, incluindo subsídios e compensações com adoção de políticas públicas de restrição ao tabaco. Um exemplo, só para vocês entenderem como a gente está construindo os itens de agenda. E, finalmente, o último. Na realidade, o grupo de trabalho aqui, na realidade, é produção e saúde única. Um tema, novas tecnologias, pesquisa, desenvolvimento e ensino agrícola, inovação e ensino agrícola. ODS 2, a fome zero, agricultura sustentável. Subjetivo 2.1, até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Ações de inclusão. Fomentar o ensino de técnicas de produção agrícola em escolas públicas para jovens de áreas carentes em regiões rurais ou periféricas. Uma ação de inovação. Estimular pesquisas relacionadas a tecnologias que melhorem o aproveitamento do solo e a elaboração de produtos industrializados de alto valor nutritivo. E a ação de sustentabilidade. Determinar uma bonificação, selos de qualidade ou outra forma de estímulo, fornecimento de mudas ou sementes, por exemplo, para aqueles produtores locais que adotarem práticas de produção mais sustentáveis e o aproveitamento de recursos locais. Como item de agenda, fomentar o ensino de técnicas agrícolas e escola pública, estimular pesquisas relacionadas a tecnologias que melhorem, o aproveitamento do solo, a elaboração de produtos industrializados de alto valor nutritivo. E determinar a bonificação para os produtores locais que adotarem práticas produtivas sustentáveis e com o aproveitamento de recursos locais. Então, três exemplos de agenda para vocês entenderem o que nós estamos fazendo, o que está sendo feito. E o que é importante? Vamos tentar, dentro desse programa, mostrar exatamente o que a agricultura pecuária tem feito de positivo. Tem várias coisas positivas, obviamente. Tem coisas, conforme eu disse anteriormente, a serem desenvolvidas e melhoradas. E tem coisas que, muitas vezes, passam despercebidas, que precisam de uma ação um pouco mais contundente, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de atenção, para a gente conseguir, obviamente, melhorar em todas as esferas, conforme vocês já viram, parte social, pensando nas pessoas, pensando nos animais, na questão de bem-estar animal, e, obviamente, pensando em todo o desempenho produtivo e eficiência do processo. Um dia, quem sabe, chegar na pecuária, na agricultura, carbono zero, carbono neutro, ou até negativo, conforme a gente estava conversando aqui, brincando anteriormente. Está joia? Obrigado pela atenção de todos. Estou à disposição para as perguntas. Obrigado. 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 Obrigado.